Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente poder fazer a parte 2 do Abrindo a minha paleta de slime depois de 6 meses sem encostar nela Gente, ela tá muito ruim e a parte 1 vai estar nos cards aqui em cima Então se você não viu ainda, vai lá assistir porque tá bem legal E esse aqui é a parte 2 Bom gente, vamos ver como que ela vai estar e quais a gente vai fazer Vai ter a parte 2 que é essa, vai ter a parte 3 também que eu vou abrir mais 5 slimes E depois que vocês deixarem mais de 5 mil likes nesse vídeo Vai ter a parte 4 que eu vou arrumar todas as slimes Essas slimes que estão aqui do lado são as que a gente fez na parte 1 Que mostrou, né? É, que a gente mostrou, que a gente mostrou no vídeo lá da parte 1 E agora eu vou mostrar mais 6 daqui Então vamos lá A primeira vai ser... Essa, vamos ver essa Qual? Essa daqui ela tem pérolas, olha só Ai, 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 o que é aquele verdinho ali nela? Isso Também não sei Ai, Sofia, pega com uma luva Gente, ela tá dura por cima Olha isso, parece cocô de alguma coisa Parece um funguinho que começou Olha, ela tá dura por cima Parece um tipo uma gelatina Oi Errei Parece um tipo uma gelatina por cima Aí por baixo ela tá super, hiper, mega deletida Eu só vou dar uma misturada aqui Pra ver se dá uma ativada e eu consigo tirar aqui desse pote Ah, essa tava boa, hein? Essa daqui ela até que tá ativada Eu não coloquei nenhum ativador aqui E ela já tá dando uma ativadinha Eu vou colocar uma gotinha só pra parar de grudar assim Porque tá grudando um... Bom na mão Ai Gente, essa daqui ela era uma das que mais derretia Tipo assim, ela derretia... Era a mais fácil que derretia Era a primeira que derretia na paleta Ah, então ela nem derreteu muito Não sei Porque ela ficou boa, olha É, continua boa É E agora... Vamos ver Acho que essa Essa, essa tá com a cara muito feia Essa tá bem nojenta Eu vou apertar aqui, hein? Ela também tá dura, ó Bem dura E aqui ela tá rosa Vamos lá E que cor que ela era? Acho que essa é a cor aqui de cima Amaraçada ela ficar rosa, né? Vou tentar tirar aqui Olha Virou uma pedra Que engraçado E tem uns podrinhos nela, Sofia É, eu vi Olha Aqui ela tá muito dura Calma Continua meio pobre, mas aqui é a melhor parte E, gente Por causa dessa slime aqui, ó Praticamente todas as slimes têm As frutinhas Ah, é, frutinhas Essa daqui tá bem dura Tipo Tá, vamos mostrar mais o pudro dela lá Essa parte aí E um Peraí O que que é? Peraí Deixa eu Essa tá Tá bem nojenta Eu não quero mais essa aqui, né? Tá bem nojentinha A próxima Eu acho que pode ser essa Já que a gente tava falando dos fibros Ó, esse daqui foi uma das slimes melhores, assim Que nunca estragavam Que tava aqui na paleta Que essa daqui A gente fez ela E ela tava muito dura Tipo Muito dura Que a mãe colocou muito bórax Ah, essa foi eu que fiz Gente, eu que fiz essa, gente E aí a mãe colocou muito bórax Então ela nunca derreteu É, tá vendo? Tem as suas vantagens Colocar muito bórax Então, fala do dinheiro Arrasa Aí agora Ela tá, tipo Praticamente do mesmo jeito Que ela tava seis meses atrás É E não apodreceu, né? É Você vê que tá boa Ih, peraí Tem uns pretinhos que aparecem aí Pretinho Olha, ó Aqui Glitter Glitter É dourado Deve ser dessa do lado ali É Pode ser É assim É, ó Tá vendo? Acho que foi a melhor, eu acho Até agora Vamos então agora em uma Crunchy Porque a gente não fez Nenhuma Crunchy Vamos nessa Vamos lá Ó, as marinhas do porto Tá aqui em cima Só que ela tá toda Ela é dessa cor mesmo Uhum Mas eu acho que ela é mais Claro Porque era tipo Um sorvete de baunilha Com sprinkles De Arco-íris Tipo, a cor dela inteira Tá aqui na parede do negocinho Tá, vou botar um pouquinho De bórax aqui Ela tá bem mais escura Antes ela era tipo Quase branca Agora ela tá assim É, acho que o tempo Escureceu ela Olha, essa daqui também ficou boa Ela só tava derretida E um pouco mais escura Pode ter sido tipo As bolinhas Que soltaram um pouco de cor Ou foi com o tempo Uau, deixa eu escolher uma Acho que eu quero aquela verde ali Essa 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 Olha o tanto Que ela tá Derretida Vai ser a penúltima Desse vídeo Ó Ai, Sofia Dentro dela Tem um caldo Mexe aí Não Abaixa mais o dedo Tem alguma coisa nela Vamos tirar ela daí Primeiro Vou ativar ela Essa aqui também tá boa E a cor dela É a mais bonita da paleta É Também gosto E agora A última slime É meio que vai ser Vamos deixar duas em cada Não Que aí não tem aqui Vamos fazer quase Muito bem Essa Aí você deixa Aquelas Pra parte 3 Eu tô doida pra saber Dessa aqui Eu também Eu também Eu acho que tá muito nojenta Ela fede gente Isso aqui ó Vamos deixar ela por último Parte 3 Botei um pouco de górex aqui Só em cima Porque Embaixo Nem precisa ativar direito Pronto Ó Ela ficou assim Depois que eu ativei Ela tá muito boa Só que eu acho que eu ativei ela um pouco demais Ou ela já tava um pouco ativada Não sei Ela tá rasgando um pouco Mas Fora isso Ela tá muito Muito boa E muito Crunch Essa vai ser fácil de arrumar Vai ser só É vai ser muito fácil de arrumar Antes de terminar o vídeo então Já deixa muito like aí Pra gente poder fazer Uma próxima slime Uma próxima Um próximo vídeo mostrando Essas slimes aqui E também Pra gente poder fazer uma Arrumando As slimes Porque assim Elas tão meio nojentas ainda Né Principalmente essa Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Aqui embaixo Beijão E até o próximo vídeo Tchau